E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo e hoje eu vou ver o melhor jogador de GTA San Andreas do planeta. Bom, se é o melhor eu não sei, né? Mas vamos ver se o cara joga bem mesmo. Eu vou pegar aqui um compilado de um youtuber que ele colocou ali as maiores proezas que ele fez jogando GTA San Andreas. Então deixa o like aqui no vídeo, o vídeo original eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o canal e tudo mais. E simbora! Vamos que vamos. Bugou meu PC, muito bom. Dá play, caralho! Aê! Meu momento de sorte no GTA San Andreas. Ah, tá ali, vai pegar os momentos que ele deu mais sorte no game também, né? Tá ali com o Hydra. Ele tá fazendo a missão de pegar o... acho que a missão de roubar o Hydra, né? O quê? O que aconteceu? Nem entendi o que aconteceu, peraí. Sério, eu não entendi, alguém entendeu? Tipo assim, ele tá voando com o Hydra, beleza. Tá voando. Ah, ele passou no meio das duas antenas, velho. Caramba, o cara cagou, velho. Olha lá. Vocês viram que ele passou no meio? Vou até pausar aqui pra quem não viu, ó. Olha só, galera. Ele passou no meio dessas duas antenas aqui, ó. Com o Hydra de ladinho, meu irmão. O cara é bom, hein, velho. Ou foi cagado também, né? Sei lá. E ele ainda escreveu aqui embaixo, ó. Eu fiz isso com uma mão porque eu tava comendo chocolate. Porque ela tava comendo chocolate com uma mão e tava jogando o GTA com uma mão. Mano do céu, o cara fez isso com uma mão só. O cara é bom, velho. Ou ele deu sorte também, né? Igual eu falei. Vamos ver a próxima aí. Ah, essa aqui é a missão de... É a missão de seguir o trem, né? O cara já meteu. Foi uma manobra radical ali, velho. Caramba. Isso aqui é aquelas táticas que os caras fazem. Eita! É aquelas táticas que os caras fazem, né? De speedrun e tudo mais. Esse cara deve ser speedrun, né, velho? Certeza. Olha lá, já terminou a missão, ó. GG Easy. Vamos ver de novo. Isso aqui eu acho que eu já fiz um vídeo também. Mas óbvio que eu fiz bem pior, né? Ah, tem mais coisa ainda. Ah, ele voltou pra buscar o Big Smoke, né, caralho? O Big Smoke ficou parado lá. Olha só, o Big Smoke nem precisou subir na moto, cara. Ele tava ali paradão enquanto o CJ tava finalizando a missão. Olha lá, ó. Falou de moto, rampou na escada, ó. Caiu. Caramba, o cara fez tipo... 006, tá ligado? Isso aqui foi bom, velho. Isso aqui foi mito. Vamos pro próximo aí, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai pular no telhado. De telhado em telhado com o carro. Se foi isso que eu entendi certo ali. Tá com búfalo. Nossa, velho. Ele tá pulando no telhado com o carro, meu irmão. Tipo assim, parece que é fácil fazer isso. Vai ter mais ainda. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que ele fez, mano? O que ele fez, mano? Mas é muito difícil. Porque o GTA San Andreas não é igual ao GTA V, que você consegue controlar o carro no ar, tá ligado? O GTA San Andreas é o gol da real, pô. Você joga o carro no alto, ele vai seguir ali o caminho dele, né? Só que o cara simplesmente meteu o carro nos telhados, velho. Isso é muito difícil, galera. É muito difícil mesmo. Vocês que jogam o GTA San Andreas, vocês sabem, né? Ele com a Catalina ali. Olha lá. Pulou no telhado. Pulou no outro. Foi pro outro. Cortou o caminho. Caiu. Aí ele jogou o carro no outro telhado, olha lá, ó. E pulou do carro em movimento. Olha lá, ó. Isso é muito difícil, meu irmão. Muito difícil. O cara é brabo, meu parceiro. O maluco é brabo, né? Como diz o Léo Stronda. Depois ele foi lá e meteu o bala no velho ótimo lá. Sem dente, ó. Finalizou a missão do modo mais tabuloso. Mas caralhudo. O cara é bom mesmo, velho. Pegou as maletas e meteu o pé. Low Rider Jump. O que é isso? Low Rider ali, pá. O que ele vai fazer? Nossa, o cara contou um caminho absurdo, cara. Será que ele fez isso na cagada ou ele fez intencionalmente? Deixa eu voltar aqui. Meteu o nitrosão no Low Rider? Eu acho que ele fez de propósito, mano. Tipo assim, ele tava no meio da missão. Será que se capotasse o Low Rider, ele ia perder a missão? Acho que não, né? Ele devia estar indo pra missão do Cesar. Haver-se-a-flip. Ele vai dar um mortal com aquele veículo. É isso aí, ó. Essa coletadeira. Eu não sei falar coletadeira. Sei lá. Ele vai dar um mortal com isso daí? Nossa, mas cagou nas calças. Fazendo isso daqui. Não, cagou nas calças, galera. Ele ia perder a missão, mano. Essa missão, se a gente capota com a coletadeira, sei lá o nome, a gente perde ela. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas o cara, ó. Meteu um flip, ó. Fez manobra de skate, véi. O cara é brabo. Quatro pilotos, quatro headshots. Nossa, ele tá fazendo antes de começar a missão? Ah, não. Mentira, que ele vai matar os quatro malucos com um tiro só. Com um tiro, não. Cada personagem com um tiro só. Não é possível. E essa missão é mó chata. Nessa missão, a gente tem que ficar seguindo os caras. Ele vai matar todo mundo. Nossa, véi. Galera, isso é difícil demais, cara. É porque a gente vendo, parece que é fácil, tá ligado? Não é fácil. Ainda mais que essa arma aí, que nem é arma pra tirar de longe. Falta mais um motoqueiro aí, ó. E parece que quem tá jogando aí, né? O cara que tá jogando, ele já sabe exatamente o trajeto que a moto vai fazer. Nossa, ele vai dando só uma de sniper, quer ver? Nossa, tomou na base. Caramba, o cara é bom, hein? O cara fez a missão suave, véi. Deu um tiro em cada motoqueiro e terminou a missão. Meu amigo. Ó lá. Easy. O cara é bom, véi. Esse cara aqui é bom, hein? O que ele tá fazendo, mano? Já vi que ele tá causando dano no carro pra poder explodir. Quer ver, ó? Ah, o cara tá metendo altas jogadas de pro player, mano. De speedrunner, tá ligado? O cara é bom, véi. O cara é bom mesmo. Não é mentira. Eu estava duvidando, mas não é mentira. Vamos ver isso aí, mano. Nem entendi o que tá escrito, galera. Ah, a missão do véio da katana. Que a gente briga com um velhote no navio parado no meio do mar. Nossa, deu só uma no véio? Dá pra matar esse cara com uma... Só uma katanada, galera? Assim, pelo que eu sei, essa katana, ela tem uma pequena chance de você matar o inimigo dando uma espadada só. Mas o cara fez isso na missão? Ó lá. Vai ouvir o bobinho, ele deu só uma. Acabou. Beleza, o cara é bom demais mesmo. Sem sorte, apenas habilidade. Vamos ver. Vamos ver que missão é essa que ele vai fazer. Tá cortando o caminho. Mentira, o que ele matou? Nossa, o cara já meteu uma jogada ninja ali. Véi. Pelo que eu entendi, ele tinha que pegar o carro daquela mulher, né? Tinha que roubar o carro. Mas olha só, olha aqui no mapa, ó. A mulher, o carro, né? Ele tá na rua de cima, só que ele vai cortar caminho aqui pra esquerda, ó. E vai deixar o carro do outro lado. Daí ele acelerou o carro. Pulou do carro em movimento, puxou uma pistolinha de nada e deu só uma. Na cabeça. Olha lá, ó. O carro apareceu na esquina, ele ficou esperando. Pá. Deu uma. Acabou. E eu nem sei que missão que é essa, mano. E o cara meteu a maior jogada de ninja ali, ó. Diz ele que não foi sorte, né? Diz ele que é pura habilidade. Será que é verdade? Não sei. Vamos ver a próxima jogada aí. Ó, essa daí é a missão que a gente tem que ficar... Nossa, ele tá andando com o carro de cabeça pra baixo. Ah, o avião de cabeça pra baixo, mano. Ah, não, não, não. Mentira que ele vai passar por aí. Mentira. Que isso, véi. Olha o bagulho bugando. Nossa, o cara passou embaixo da ponte com o avião de cabeça pra baixo. Essa missão aí, pra quem não lembra, é aquela missão que a gente tem que voar abaixo do radar, né? Pra gente não ser preso, né? A visibilidade tem que ficar mais baixa, né? Pra ninguém ver que a gente tá fugindo com o avião. O cara virou o avião de cabeça pra baixo. Normal, suave. Tá controlando só pra você controlar o avião desse jeito. É muito difícil. Porque os controles ficam tudo invertidos. Mas aí o cara quis ir lá e meter o avião embaixo da ponte. No meio da ponte. Véi, eu já tentei fazer isso. É impossível. Cinco bazucas, cinco helicópteros. Nossa, eu já sei que missão que é essa. Véi, essa missão é difícil de acertar com o tiro da bazuca, galera. Porque a gente tá com essa bazuca aí que não tem aquela mira que o tiro vai direto. Pro helicóptero, tá ligado? Pro alvo. A gente tem que atirar exatamente em cima do alvo. Que isso? Mano. Véi. Ó, esse já é difícil de fazer, ó. Igual eu falei, parece que é fácil, mas é muito tenso fazer isso, véi. Não, e o melhor que teve uma bazucada aqui, ó. Umas duas bazucadas que ele deu, que tipo assim, o helicóptero passou muito rápido e ele deu só uma, ó. Ó, essa primeira aí já é difícil pra caramba de fazer, ó. Essas duas aí já é difícil, véi. Só que vai passar um helicóptero rapidão? Ó, agora, ó. Agora. Como que ele sabia que o helicóptero ia passar ali, mano? Os dois ainda? Meu amigo, o cara é pro player do Agui mesmo, véi. Caramba, velho. Ó, isso aí já é difícil de fazer. Isso aí já é difícil. Meu Deus. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Big Smoke foi esfumaçado, sei lá. Última missão. Ah, não. Mentira que ele vai fazer algum bugzão na última missão. Vamos ver o que ele vai aprontar. Tá metendo spray no Big Smoke. Como é que eu não sabia disso? Não, não, véi. Sério, não. Não tem como. O cara matou o Big Smoke em menos de cinco segundos? Como que eu só fui descobrir isso agora? Tipo assim, ele meteu spray, né? A tinta, né? A lata de tinta no Big Smoke. Ele ficou de costas, aí ele puxou a faca e matou o Big Smoke. Não, não, não. Eu vou ter que fazer isso, velho. Vem, minha cabeça tá bugada. Nossa, tô até suando aqui. Não, não. Pera aí, pera, pera. Vocês sabiam disso, galera? Não, na moral. Não é possível que eu não sabia disso. Que só eu não sabia. Como é que eu só fui descobrir isso agora, mano? Meu Deus do céu. Vamos lá. Próxima missão. Eu tô em choque, galera. Missão com o Uzi. Eu lembro que quando eu tava zerando, do jeito que a Sandra sem usar arma, eu fiquei dois dias, sei lá, umas dez horas pra passar dessa missão. E ele tá dando só um tiro em cada inimigo. Toma. Mentira, agora tá dando mais. Essa missão é difícil pra caramba, viu, galera? Até usando arma. É tenso fazer essa missão, velho. Passou. Atirou. Mano, o cara tá fazendo muito rápido a missão, galera. Obrigado, Carl. Você me salvou por ter que matar eles todos mesmo. Acabou. Só isso. O cara fez só... O que é isso? Ele tá andando com... Como assim? Ele roubou o carro e ele ficou andando. Enquanto o Uzi tava entrando no carro, ele já tava em movimento e o Uzi tava deslizando. Olha lá, presta atenção no Uzi, ó. Tem um cara morto dentro do carro. Aí ele vai dar ré. O Uzi tá deslizando no chão. O cara é speedrunner mesmo, velho. Que loucura, galera. Eu não tava botando fé que ia ser tão doido esse vídeo, não, mano. Vamos lá. A missão de... Ah, tá. Essa missão é que a gente entra no... No helicóptero... No avião. O que que ele fez ali? Nossa, ele tava... Ele tá dando 360 antes de atirar. O cara tá humilhando os inimigos, velho. Ó, ele tá dando 360 antes de atirar na cabeça. Pra que fazer isso, mano? Tão humilhando os caras. Olha lá, ó. Ele só tá afim de humilhar mesmo. Aí ele tá dando 360 e ó, suavão, acabou. Tá de boa. Olha lá, ó. Vira a mira e atira. Vira a mira e atira. As ideias do cara, velho. Passou de missão dando 360 a cada inimigo que ele ia atirar. O que que ele tá falando aqui? Headshot com 100% de accuracy. Como é que é? Accurace? Accurace? Sei lá como é que traduz isso daí. 100% de eficiência? Já vi que ele tá apontando a mira. Um já foi, só um tiro. Essa é a missão de roubar o líquido. Aquele líquido verde. Aquela gosma verde, né? Tá dando só uma em cada inimigo. E como é que ele tá matando os caras? Essa arma é mó ruim de longe, velho. Só um tiro em cada inimigo. Suavão, como se nada estivesse acontecendo, ó. Ó. Suavão. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E detalhe, ele tá usando um jetpack. Que deixa muito mais difícil de fazer isso daí. Caramba, velho. Acabou o vídeo, galera. O cara é pró mesmo, mano. Fiquei bugado com essa tática que ele usou pra matar o Big Smoke, mano. Não sabia disso. Como é que eu só fui descobrir isso quase 20 anos depois do lançamento do jogo, mano. Explodiu minha mente. Bom, é isso aí, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Tamo junto. Deixa o like aí. Não esquece do like. Fechou? Heróis, valeu. E ó, falou. Falou.